Olá, está no ar mais um programa Paraná em Pauta Entrevista. Hoje vamos falar de fotografia, arte e jornalismo. Nosso convidado aqui no estúdio é Rodolfo Bitter. Ele que é uma referência em foto e jornalismo. Cobriu Copa do Mundo e Olimpíadas. Começou a carreira como estagiária e quando concluiu a faculdade, passou a integrar o time de fotógrafos da Gazeta do Povo. De lá para cá, são muitas histórias até chegar nas Olimpíadas de Paris. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Giovana. Obrigado pelo convite. Vamos bater um papo sobre fotografia e foto e jornalismo, que é muito legal. Isso mesmo. Vamos bater esse papo. É claro que a gente pode começar, só vai poder começar falando das Olimpíadas de Paris. Está muito na memória de todo mundo, é muito recente e é uma Olimpíada que foi marcada por grandes fotos, por grandes momentos, principalmente de brasileiros. Sim. E eu queria saber qual é, ou quais são as suas fotos dessas Olimpíadas? Eu sei que é difícil a gente escolher, mas o fotógrafo tem as suas preferidas, não é? Sim. Não, muito legal. Obrigado pela pergunta. É assim, a fotografia, você vai se emocionando a cada vez que você vai tirando e a cada vez que você vai vendo, olhando essas fotos. Então, assim, eu tenho fotos, por exemplo, eu fiz a foto do final dos 100 metros, que é uma foto tecnicamente desafiadora, é uma foto plástica bonita, mas que não repercutiu no Brasil, porque não tinha brasileiro e... Então, a gente não teve essa emoção que eu tive quando fotografar, mas as pessoas não tiveram quando viram. Mas foi uma foto que está entre as 10 das Olimpíadas, que é a final dos 100 metros, onde os dois competidores chegaram muito próximos e eu tenho ela numa técnica de velocidade baixa. Então, eles estão correndo e estão passando na chegada. Foi uma foto que foi publicada pelo New York Times. Então, assim, está entre as 10, em alguns sites, as 10 mais marcantes da Olimpíada. Agora, a do Brasil, com certeza, são as fotos da Rebeca. Tem uma foto que eu gosto muito, que é a bandeira do Brasil e o cabelo, né? Uma menina negra que tem essa... que é a maior medalhista brasileira hoje, né, de Olimpíada. E é uma menina incrível e emocionou muita gente e foi reverenciada pela Biles. Quer dizer, então, todo esse contexto, né? E, assim, eu tenho fotos dela nos saltos, na trave. Tenho fotos bem marcantes. Mas essa é uma foto icônica, né? Brasileira. E o cabelo que mostra bem essa diversidade nacional e tal. É uma foto que eu gosto bastante. Mas, assim, é muito difícil você escolher. Ah, essa é a minha foto, né? Então, assim, cada dia que eu olho, ah, eu acho que é essa, eu acho que é essa, eu acho que é essa. Então, assim, é muito difícil a edição, primeiro, porque você, né... Selecionar, né? É, numa competição dessa, eu chego a fazer 3 mil fotos, por exemplo, num salto e comemorações e tal. E, assim, na hora você tem que editar, cortar de uma maneira que fique melhor e salvar, legendar e tal. E mandar para quem vai consumir. Os veículos são muito rápidos. As agências, exatamente. As agências de notícias. Isso muito rápido. Então, assim, não sei se eu tenho uma foto que eu realmente goste, assim, mais de todas. Mas são, acho que, conjuntos de fotos, assim. Então, eu vejo essas características. Essa do atletismo é uma foto diferente, né? Essa da Rebeca, que marcou. A da medalha do judô também, eu não consegui fazer ela lutando. Porque era um evento de alta demanda. Porque tinha um competidor francês, o Ted. Ele é um dos maiores vencedores da história, do judô, olímpico e tal. Então, eles restringem os fotógrafos. Tanto é que o Kobe só tinha um, um ticket de entrada e fez de cima a luta dela. E não tinha fotógrafo brasileiro embaixo. Só que por uma sorte, assim. Eu sempre dou sorte, muita sorte nessas coisas. Eu estava numa outra competição e a minha esposa me ligou e falou, A Bia ganhou a medalha. E eu saí correndo de onde eu estava e peguei o metrô e fui correndo e fui correndo. E um colega que estava comigo, já tinha ido de manhã nesse lugar e ele não conseguiu entrar. Porque era um QR Code. Nesses eventos de alta demanda, um QR Code, você chegava e ele te barrava. Ou se você tivesse, você entrava. Só que a sorte que eu dei, eu cheguei lá e o presidente da França, o Macron, estava assistindo. Só que ele não ficou para assistir a medalha. Então, ele viu, a Bia ganhou. Depois teve a luta do TED. E nesse foi o tempo que eu cheguei lá. De metrô. Eu já sabia a entrada, já tinha ido lá várias vezes. Eu cheguei e o Macron saiu. Então, eles deram uma segurada. E a segurança... Nessa saída, nessa transição, você conseguiu passar. Eu consegui passar. Eu entrei na porta, cheio de mala e com infusão. Falei, vai dar tempo, vai dar tempo. Cheguei, parei. O Macron passou na minha frente. Eu queria pegar a câmera, mas estava na mala e tal. Tudo bem. Ele passou, eu entrei. Eu tirei as coisas, apontei. Entrou a Bia para receber a medalha. Então, assim, foi uma sorte, realmente. E aí, eu consegui fazer ela recebendo a medalha. Foi muito emocionante. Ela chorou. Depois, ela ficou posando para mim, para as fotos. Então, assim, foi muito legal. Até o colega que estava com a gente. A gente fotografando a Bia aqui. E o TED lá falou, você não vai fazer foto do TED? Não, não. Vou fazer foto da Bia. E acabei fazendo bastante foto dela. Então, assim, essa também é uma foto marcante. É uma foto tecnicamente simples, mas muito emocionante de fazer. E o que traz, né? A simbologia que traz. Simbologia, exatamente. E é uma foto histórica, né? Essa foto vai ficar para muito tempo. Exatamente, exatamente. Mas, Rodolfo, mudou muito. Você já cobriu copas, né? Essa paixão até pela cobertura esportiva começou há muito tempo. Com isso, mudou muita coisa. A Olimpíada de Paris, cada vez mais, a gente tem a participação de outras pessoas também, né? Cada dia nós nos sentimos um pouco fotógrafos, as câmeras dos celulares estão mais avançadas. A gente tem concorrência também, né? De equipamentos que são muito diferentes. A gente tem uma variedade maior de equipamentos, de câmeras e tudo mais. É mais difícil fazer a cobertura de grandes eventos hoje em dia? É mais... Assim, tecnicamente é mais fácil, eu acho. Porque os equipamentos evoluíram demais. Então, antigamente, eu fazia com o foco na mão, né? Pra deixar ela nítida, vamos dizer assim. E hoje em dia, não. Hoje em dia, ela persegue o seu olhar. Então, aí o que que diferencia hoje? Exatamente o olhar, né? Mas, assim, é o enquadramento, é o momento, é a sua percepção sobre aquele fato que tá acontecendo na sua frente. Então, assim, o fato de eu estar lá já não é tão vantajoso. Porque tem muita gente atrás de mim com um equipamento potente. Um smartphone hoje faz foto muito boa, muito boa, realmente. E, então, esse desafio nosso é maior. Então, é mais difícil nesse sentido, não no sentido técnico. Porque facilitou. Mas no sentido... Do olhar. Do olhar, da estética, né? E também você tem, assim, muito mais concorrência. Então, assim, é mais difícil você encaixar alguém gostar mais da minha foto do que gostar de outras milhares e milhões de fotos que saem de uma Olimpíada. Então, assim, pra você publicar uma foto, ficou muito mais desafiador, né? Muito mais difícil. Sim. Uma foto da Rebeca, por exemplo, a Viola Davis, publicou no Instagram dela. E ela comprou a foto de uma agência. De milhares de fotos que tinham, ela foi no site da Getty e comprou. Olha que legal. E publicou. E deu no Instagram dela. Então, assim, deu uma repercussão enorme. A Rebeca ficou super feliz que ela publicou, elas conversaram e tal. Então, assim, e aí também a satisfação também é muito boa, né? Assim, no final do dia você vê que bastante gente publicou a foto, adquiriu, gostou, de alguma maneira. E você fez várias coberturas, né? A gente tem aqui cinco Copas do Mundo, três Olimpíadas, quatro Pan-Americanos e Fórmula 1. Fórmula 1. Todas as edições nos últimos 12 anos. Sim, aham. Eu sei que é difícil escolher, mas o que que te marca mais? Você é apaixonado pelo esporte, né? Sim. O que que te marca mais? É pra uma Copa do Mundo, pelo simbologia, com o brasileiro, a identificação que a gente tem com o futebol? Que foi como você começou também? Sim. Que forma que é a tua identificação pra tentar destacar isso? Olha, a fotografia da Copa do Mundo é muito emocionante também. Porque são momentos únicos e a cada quatro anos, como a Olimpíada e tal. Então, assim, esses grandes eventos são o meu... a minha joia. É o que eu quero fazer, entendeu? Eu brinco que a missão da minha empresa é fazer as grandes coberturas ao redor do mundo. Então, assim, essa é a minha missão da empresa. E eu vou atrás disso. Agora, assim, as Olimpíadas... A Copa do Mundo é emocionante, mas é uma coisa muito mais profissional. Então, você fica muito longe dos atletas. Já são atletas, assim, super consagrados, né? Neymar, Cristiano Ronaldo, Messi. Então, assim, esses caras já não... Agora, as Olimpíadas e o Pan-Americano, não. Sabe? É, essa emoção de conquista. Exato. Do início de carreira. Isso. Esse aflorar, entendeu? Eu fotografei o Neymar quando ele tava no Santos, com 14 anos. E era uma promessa. Fiz uma matéria especial, ganhamos prêmio e tal. Mas, assim, nas Olimpíadas é uma coisa muito... É igualzinho uma competição da escola, sabe? O Interclasses, o... Jogos escolares. Jogos escolares, do Paraná e tal. Só que já numa dimensão muito maior. Mas a emoção é muito parecida, sabe? Assim, é como você correr os 100 metros descalço, né? Depois, lá, os caras usam o melhor tênis do mundo. Mas os 100 metros e a corrida são iguais, entendeu? E lá é tudo feito pra mídia. Toda a luz, todo o fundo. Então, assim, é tudo feito pra fotografia. É tudo feito pra televisão. É tudo feito pro rádio. Os atletas saem, eles... Tem o espaço certinho. Eles dão entrevista e tal. Então, assim, isso aproxima a gente. Então, assim, eu conheci todos os atletas que eu fotografei. Eu conversei com eles. Eu peguei na mão deles, entendeu? E no futebol, não. No futebol, você fica muito longe, muito distante. A foto, na época, é muito também importante. Mas as Olimpíadas e o Pan-Americano... O Pan-Americano é até mais legal, porque o Brasil ganha muito mais medalha. Entendeu? Eu fui agora pro Chile e o Brasil, assim... Todo dia era 5, 6 medalhas de ouro. Então, assim, era uma correria pra fazer tudo. Só que não teve repercussão no Brasil, porque não foi transmitido pro Brasil. E tem essa relação, né? Tem essa relação também. As pessoas precisam se ver, se interessar também. Interessar... E essa Olimpíada de Paris foi muito especial, porque a gente tava vindo da Olimpíada do Japão com pandemia. Tava vindo... Foi um ano depois, de um jeito diferente. Foi uma confusão, o fuso horário muito ruim. Então, assim, as pessoas não viram, em tese, a Olimpíada do Japão. E essa não. Essas pessoas acordavam já querendo assistir e tal. E durante todo o dia elas repercutiam aquilo que tinham visto de manhã. Então, assim... Foi muito emocionante. E eu sou super chorão, assim, entendeu? Ainda bem que eu tenho a câmera, porque eu tô fotografando, eu tô chorando e tô limpando e tô fazendo... É suor, é suor. É, exato. Assim... E... Mas, assim, eu gosto muito de Olimpíada. Eu acho que a Olimpíada ainda é o que... E, assim, eu tinha o sonho também de fazer a Fórmula 1, que é uma coisa incrível. Tecnologia, carro. Também gosto muito de fotografar. Desafiadora, com velocidade. Desafiadora, exatamente. As grandes marcas. Então, assim, e aí eu passei... A primeira foi um sonho. E depois, todo ano ainda vai se renovando essa vontade. Mas, pra escolher, ainda são as Olimpíadas. Tá escolhido, então. Tá escolhido. A gente concorda. A gente vai pra um rápido intervalo. Já a gente conta mais sobre essas histórias. E eu quero que você conte pra gente qual que é a tua relação com a 3x4. Vamos deixar o pessoal que tá em casa curioso. Ótimo, ótimo. 3x4, legal. A gente vai, então, pra um rápido intervalo. Já já voltamos. Estamos de volta com o Paraná em Pauta Entrevista, que hoje recebe aqui no estúdio o fotógrafo Rodolfo Bire. Rodolfo, a gente tava falando, né, do último grande evento que você cobriu, as Olimpíadas de Paris. Mas toda essa relação com a fotografia começou muito cedo na sua vida. Ainda ali na adolescência, quando você entrou no mercado de trabalho. E eu deixei aqui um spoiler no ar. A relação com a 3x4. A 3x4. Conta pra gente, né, a tua vida profissional como fotógrafo tem tudo a ver com a 3x4. Com a fotografia de 3x4, preto e branco. Porque eu entrei a trabalhar numa loja, era na frente da escola que eu estudava, e com 14 anos, pra ajudar no final do ano. Nas vendas de ano de Natal. E chegou em janeiro, o movimento da loja praticamente acabou. Isso no interior de São Paulo e registro. E aí, o dono da loja, o japonês, ele tinha a fotografia como hobby. Então, na casa dele tinha as câmeras e tal, e tinha um laboratório preto e branco em casa. E falou, não, vou trazer pra loja e vamos virar, vamos fazer foto 3x4, preto e branco, que não existia colorido em registro, só tinha nas capitais. E passou a vender fotografia 3x4. E aí, nós fizemos um laboratório fotográfico, improvisado, lá num banheiro. E ele me ensinou a fotografar, a revelar primeiro, o preto e branco. E assim, a revelação preto e branco é uma coisa fascinante. Eu lembro assim, até hoje, quando eu coloquei a primeira foto, e ela foi aparecendo na química, você vai mexendo, ele foi aparecendo, foi aparecendo, e veio, você tira e tá ali a imagem que você fotografou. Eu lembro que eu saí na rua dando soco no ar, assim, entendeu? De tanta... A mágica. É, é uma mágica, exatamente. E aí, eu comecei a revelar preto e branco, depois ele me ensinou a fotografar o 3x4 de preto e branco. Então, eu passava o dia fazendo foto, 3x4 e revelando a foto, entregando pro cliente no final do dia. Então, assim, essa é a relação. E depois disso, eu mudei pra Ponta Grossa, comecei a fazer lá em registro mesmo, casamento, batizado, todo tipo de fotografia. E depois, eu... Quando vim pra Ponta Grossa, aqui no interior do Paraná, eu entrei em jornal. Aí também, revelando, depois fotografando, e aí foi a minha vida na fotografia de... É, na fotografia, né? Fotojornalismo. No fotojornalismo, é. Depois eu me formei, em 98, e passei a trabalhar num grande jornal, na Gazeta do Povo. E aí, eu tive grandes oportunidades, inclusive, de fazer a primeira Copa, que foi a Alemanha, 2006. Então, desde 2006, todas as Copas que o Brasil perdeu, eu fiz. Espero que na próxima seja diferente. Seja com a vitória, né? Com a vitória, é. Isso pra compensar, né? Exato, todo esse tempo aí, exatamente. E tem alguma fotografia que você tem o desejo de fazer, fora o título da Copa do Mundo, da seleção masculina de futebol? Sim, de futebol. Então, veja, eu, assim, hoje eu sou correspondente da agência Reuters, assim, os grandes eventos que acontecem aqui no Paraná, Santa Catarina, eu vou cobrir eleições em Brasília e tal. Mas eu não tenho, assim, eu acho que os desafios são diários, sabe? Você não tem um sonho, um objetivo. Então, o meu sonho... Você vai conquistando nove sonhos. Exato. O meu sonho era participar de uma Copa do Mundo, era participar de uma Olimpíada, agora é participar da próxima Copa do Mundo, é participar da próxima Olimpíada. E eu acho que o grande segredo é você se manter no negócio. Ou seja, você ter a mesma vontade de fazer essa foto de amanhã, de hoje à tarde que eu vou fazer, ou amanhã uma geada aqui em Curitiba, ou a fotografia que eu faço hoje bastante, a fotografia comercial de um carro, de um produto, de uma pessoa, retratos e tal, é você ter essa vontade de fazer essa foto tão bem, com tanta vontade, com tanta satisfação do que você fazer a medalha da Rebeca. É carregar essa paixão. É essa paixão. Então, assim, eu acho que a grande foto, todo mundo dá, a grande foto é a minha próxima foto. Não sei se é a próxima foto, mas são as próximas, sabe? Assim, todo dia você fazer uma foto diferente, ah, eu quero fazer uma foto do meu filho, ou fazer uma foto de um casamento, ou fazer uma foto de um produto, de um carro novo, um lançamento, e de esporte. Agora, domingo, eu vou fazer o jogo. Então, quer dizer, a grande foto eu quero que o cara faça o gol e corra para mim para eu ter a grande foto, né? No melhor ângulo. No melhor ângulo, exatamente. Ou ter um lance, uma bicicleta que eu consiga fazer uma foto plástica, né? Sorte a gente já sabe que você tem, né? É só a referência que a gente tem das Olimpíadas de Paris, mas você tem sorte também de conviver e ter convivido com grandes profissionais. E está aqui, né, no Paraná, São Paulo, que tem grandes profissionais da fotografia. Sim. A minha pergunta vai ser difícil. Quais são as suas referências? Porque a gente tem aí nomes que você já citou, né, que são grandes fotógrafos. Sim. Tem alguém que você se inspira ainda hoje, ou mais de uma pessoa? Então, eu vejo que, claro, na faculdade a gente tem, eu tive acesso aos grandes fotógrafos, Cartier Bresson, Robert Capa, os fotojornalistas e tal. Tem uma ensaísta, não é nem fotógrafa, a Susan Sontag, que ela diz que tudo existe para virar numa fotografia. Olha que legal. Então, assim, e realmente, se você for pensar, tudo pode existir para virar numa fotografia, porque depois que a fotografia é feita, aquilo acaba, né? Então, assim, e vai ser a fotografia daquilo, não vai ser mais aquilo, porque aquilo vai mudando ou a pessoa, o lugar, o momento, a taça, a medalha. Aquele momento nunca mais vai existir. Nunca mais vai voltar. Então, ela diz que aquilo existiu para virar uma fotografia. Depois, então, assim, esses são os grandes que a gente consegue estudar, certo? Tem os livros, hoje a internet e tal. Mas, pessoalmente, fotógrafos que eu conheci que me inspiraram, muitos deles estão aqui no Paraná. Um deles é o Orlando Kirchner, que para mim é o melhor fotógrafo de futebol que existiu e existe, né? E, assim, eu vi as fotos do Orlando de futebol, era a minha grande referência. Mas, assim, eu ficava alucinado, até quando eu consegui fotografar do lado dele. e, assim, eu brinco que o Orlando, ele tem um calo no dedo, assim, que ele faz a foto antes de você, sabe? Então, assim, de tanta foto que ele fez, ele faz antes. E, realmente, a foto dele é impressionante. E isso, para mim, foi muito desafiador. Muito, assim, instigante, sabe? Então, você, assim, não é uma inveja, mas, assim, é uma inspiração. que desafia a ser melhor. Me desafia, exatamente. Me desafiou e até hoje. Eu trabalhei também com a Aniele Nascimento, o pai dela, o Jansen, ganhou o prêmio ESSO com aquela fotografia do Stiling. Então, assim, essas referências, sabe? Hoje, você tem o Jonathan Campos, fotógrafo do Governador. Sabe? São caras que trabalharam comigo, começaram comigo. O Alvary Rosa, você tem, assim, grandes fotógrafos. O Edson Silva, que é nosso colega aqui da televisão, e ele também é meu eterno chefe. Ele fez a Copa da última que o Brasil ganhou, o Pesta Campeonato, no Japão, e eu ficava olhando as fotos dele e do Antônio Costa, o Sokó. E, assim, são as grandes referências que eu tinha na época e tenho até hoje porque são caras que têm muita visão, tinham muita técnica, têm muita técnica e conseguiam, assim, por isso que eles foram escolhidos para ir naquele momento para a Copa do Mundo. E a gente ficava no jornal todo mundo babando, assim, entendeu? Também, o Castellano também começou, assim, ele era o nosso, ele que editava ali, organizava o arquivo na Gazeta, então, assim, essas pessoas fazem parte hoje do, assim, do nosso cotidiano e todo dia a gente se inspira. E hoje tem as mídias sociais, assim, cada dia um faz uma foto melhor que a outra. Eu tenho, por exemplo, o Ricardo Nogueira que começou comigo também, é fotógrafo, hoje ele fotografa, ele é fotógrafo do Vini Jr., ele mora na Espanha, então, ele faz os caras lá, você tem em São Paulo, Paulo Ita, que foi fotógrafo da Reuters por 25 anos, ele que me levou para a agência Reuters, então, assim, também tem uma relação muito forte com ele, e assim, de admirar o trabalho, sabe? Você está junto, eu fiz a Copa da África com ele, e assim, uau, como que esse cara viu uma coisa que eu não vi, entendeu? E assim, esse é o lance da fotografia, né? Porque você pode fotografar tudo, nenhuma foto vai ser igual, e cada foto tem a sua beleza, o sentimento, leva um sentimento, né? Exatamente, e eu sei que tem fotos que não podem faltar nas suas viagens, que virou a sua marca registrada, sua pessoa, que é um salto, que eu até quero ver se tem alguma borrachinha, uma mola, um tênis ali, e você consegue saltar, virou uma marca sua, você vai repetir, como é que surgiu essa pose? Então, começou na China, sabe? Eu tenho foto, assim, estava no Ninho do Pássaro, né? Que era o grande estádio da Olimpíada da China, e aí me deu a ideia, vou dar um pulo aqui, aí eu fiz na China, depois eu fiz na África, do Sul, da Copa, e aí assim, virou uma marca, então assim, todas as coberturas que eu tenho feito, eu dou esse salto, e aí peço para um colega fotógrafo fazer, obviamente, e eu salto, e geralmente a gente faz de baixo para cima, então dá essa sensação, a pessoa fala, meu Deus, você está saldando, eu não estou saltando muito, porque eu não tenho muito física. Estou vendo aqui, gente, não tem mola, nem ela no tênis, tá? E aí, eu salto com a câmera, com as câmeras e tal, da Fórmula 1 também fiz, com aquelas lentes grandes e tal, e virou uma marca, sabe? E agora, com as redes sociais, então assim, todo mundo fica esperando, ah, estou esperando a foto do pulinho, do pulinho, assim, uma brincadeira legal, e aí virou uma marca, realmente, agora eu tenho em casa lá todos, mostro para os meus filhos e tal, então é legal para a gente ter essa história contada aí, em foto. Que bacana. E a gente está esperando você voltar aqui para contar mais de outras coberturas, fotos internacionais, premiadas também, que você possa contar essa história para a gente, combinado? Ótimo, obrigado, quero agradecer quem assistiu a gente, foi muito legal, obrigado pelo convite, mais uma vez, e assim, vamos atrás das grandes fotos, das grandes histórias, para a gente voltar aqui e poder contar de novo para todo mundo. E quem quiser acompanhar o teu trabalho, só seguir o teu perfil no Instagram também. arroba Rodolfo Bire. Tá certo. Tá bom? Rodolfo, muitíssimo obrigado, estou esperando aí, com notícia de prêmio. Ótimo, obrigado Giovana, obrigado a todo mundo, valeu. Valeu. Paraná em Pauta, a entrevista fica por aqui, você pode ver este e também outros programas do nosso canal no YouTube, conferir os nossos baixadores também nas nossas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia e até mais.